Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira dia 13 de janeiro de 2023. No 13º dia do governo do presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro atualizou a biografia que descreve seus perfis nas redes sociais e deixou de se autorreferenciar como presidente da República. Nesta sexta-feira, quem acessar o Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn de Bolsonaro, lerá a descrição 38º presidente da República Federativa do Brasil. Em 1º de janeiro, Lula tomou posse como 39º presidente da República. E o presidente Lula exonerou Gilson Machado da presidência da Embratur e nomeou o deputado federal Marcelo Freixo para um mandato de quatro anos. O decreto com a nomeação foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A presidência da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo ficou a cargo do deputado federal Marcelo Freixo para um mandato de quatro anos. A indicação de Freixo para a Embratur, que é vinculada ao Ministério do Turismo, já tinha sido confirmado pelo novo governo no final do ano passado. O então presidente, Gilson Machado, que foi exonerado do cargo, chegou a ser ministro do Turismo durante a gestão de Jair Bolsonaro. Nas eleições de outubro, ele disputou a vaga de Pernambuco ao Senado, mas não se elegeu. No fim de dezembro, agora a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, publicou no Twitter o anúncio de que havia convidado o deputado para presidir a agência. Após aceitar o convite, Freixo agradeceu a confiança pela rede social. Ele disse que vai transformar o turismo num instrumento de desenvolvimento sustentável e geração de emprego. Freixo deve perder o mandato de deputado federal a partir da posse de parlamentares, em 1º de fevereiro, já que não disputou a reeleição para o Legislativo. A Petrobras informou que recebeu a confirmação da indicação do senador Jean-Paul Prates para comandar a estatal. O ofício informa que a indicação de Prates foi aprovada pela Casa Civil. Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e mandou abrir inquérito sobre as condutas do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e dos comandantes da Segurança Pública do DF durante as depredações na Praça dos Três Poderes. Além de Ibanez, vão ser investigados Anderson Torres, que é ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, que é ex-secretário da Segurança Pública em Terino, e Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Na decisão, Moraes afirmou que o descaso e conivência de Anderson Torres e do ex-comandante geral da PM só não foi mais mal-intencionado do que a conduta de Ibanez Rocha. A PGR também pediu ao STF a abertura de um outro inquérito sobre os autores intelectuais dos atos em Brasília. Bem, você acabou de conferir que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu abrir uma investigação contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre os ataques que aconteceram no domingo. Também vão ser investigados o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e mais duas pessoas. E o governador afastado, Ibanez Rocha, foi à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento hoje. E olha só, as exportações da China recuaram em dezembro de 2022, ainda sob os efeitos das restrições sanitárias decorrentes da covid-19. Os dados foram divulgados hoje pelo governo chinês. A alfândega chinesa informou que as importações também sofreram uma contração, com variação de menos 7,5% em relação a dezembro de 2021. No conjunto de 2022, as exportações do gigante asiático cresceram 7%, o que representa uma forte desaceleração em comparação à alta de 29,9% do ano anterior. A segunda maior economia do mundo ainda sofre o impacto de seus anos de política de covid-0, que afetaram os negócios e as cadeias de suprimentos, assim como o consumo. Em dezembro, a China começou a suspender a maioria de suas estritas medidas sanitárias e, desde então, enfrenta um grande aumento do número de casos de covid-19. A queda das exportações em dezembro marcou o segundo mês consecutivo de números negativos, após registrarem um recuo de 8,7% em novembro. As importações também tiveram seu segundo mês de queda, que chegou a menos 10,6% em novembro. Combinada com o aumento dos preços da energia, a ameaça de recessão nos Estados Unidos e na Europa contribuiu para enfraquecer a demanda global por produtos chineses. A Trump Organization, que pertence ao ex-presidente americano e magnata Donald Trump, foi condenada hoje por fraude fiscal. Com o objetivo de evitar o pagamento de impostos, empresas que compõem o conglomerado não declararam benefícios financeiros concedidos a diretores. O curador de Manhattan, Alvin Bragg, informou que o grupo do magnata republicano Donald Trump foi considerado culpado por 17 crimes graves, incluindo delitos como evasão fiscal e falsificação de declarações contábeis. As manobras tinham o objetivo de ocultar do fisco as compensações financeiras dadas a alguns diretores. Trata-se da primeira condenação penal para a corporação familiar do ex-presidente, que administra empreendimentos como clubes de golfe, hotéis de luxo e propriedades imobiliárias. Duas empresas do grupo, a Trump Corporation e a Trump Payroll Corporation, concederam benefícios financeiros a autos executivos entre os anos de 2005 e 2018, mas esconderam tais concessões para evitar o pagamento de impostos. Entre eles está o ex-diretor financeiro histórico da companhia, Alin Weisselberg, que é muito próximo a Donald Trump e se declarou culpado em 15 acusações. Weisselberg foi condenado na terça-feira ao cumprimento de cinco meses de prisão e ao pagamento de uma multa de mais de 2 milhões de dólares. Presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021, Donald Trump já declarou que tem a intenção de se candidatar novamente à Casa Branca em 2024. Muita chuva, frio e calor extremo ligam o alerta em todo o mundo. Em 2022, as temperaturas subiram muito em alguns países e causaram preocupação em pesquisadores. Olha só. Cientistas dos Estados Unidos apontaram que o ano de 2022 foi o quinto mais quente da história a ser registrado. Os últimos nove anos foram os mais quentes desde os tempos pré-industriais. As altas temperaturas podem levar o aquecimento global a ultrapassar a meta do Acordo de Paris de 2015 de 1,5 grau de aquecimento. De acordo com a NASA, o ano passado empatou com 2015 como o quinto mais quente desde que os registros começaram em 1880. Isso aconteceu apesar da presença do evento climático Laninha no Oceano Pacífico, que geralmente reduz ligeiramente as temperaturas globais. A temperatura global média do mundo é agora 1,1 a 1,2 grau mais alta que nos tempos pré-industriais. A NASA informou que as temperaturas estão aumentando em mais de 0,2 grau por década, colocando o mundo no caminho certo para ultrapassar a meta do Acordo de Paris de 2015 de limitar o aquecimento global a 1,5 grau para evitar as consequências mais devastadoras. Segundo pesquisadores da NASA, no ritmo que caminhamos, não vai demorar mais de duas décadas para chegarmos a isso. A única maneira de evitar o avanço é conter o lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera. O dióxido de carbono, ou CO2, é responsável por cerca de 60% do efeito estufa, podendo perdurar na atmosfera por até mil anos. Esse gás é proveniente das queimadas, desmatamentos e da queima dos combustíveis fósseis, como diesel, gasolina, querosene de aviação, gás natural, carvão mineral, entre outros. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz Duvale. Eu volto no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva. Até lá. Legenda Adriana Zanotto